Oi gente, hoje eu vou ler o livro Manu. Esse livro é de Juan Chaveta e a tradução de Janice Florito. Vamos lá? Lua, passarinho, ela e um monte de estrelas. Ah, esse negócio de soprar, sabe? É dente de leão. É só pra... Que sai tudo. Não é que legal? Hum, olha o que aparece. Paz, paz. Todas as crianças têm direito a receber um montão de beijos. Manu, Manu, o que é amor? Um sentimento que enche o coração de alegria. João Chaveta. Como são... Como os dias de chuva são bonitos. Seria muito chato se nós, dias frios, a gente não pudesse sonhar. Ah, ia ser chato mesmo, porque a gente ia ficar com frio e não ia saber nada. O sonho, né? A primavera é a estação do ano, que faz lembrar da minha avó. Olha que legal. A avó dela. O meu pai é o melhor pai do mundo. Ele sempre me dá uma flor. Manu e a vida. Lua Crescente. Você é a minha cama preferida. Não, me canso de olhar para a lua. Manu e a lua. Que coisa linda. Olha que legal. Vou aquecer você um pouquinho. Minha mãe disse que... Minha mãe disse que vivo no mundo da lua. O que respondo para ela? Posso dizer que adoro conversar com você, lua. Boa noite. Olha que legal. A versão da lua. Sempre quis abraçar uma lua também. O que? Sempre quis abraçar uma lua também. Ela ia ser gostoso. Devagar. Há lugar para todas. Olha quantas estrelas. Bonitas. Manu e as estrelas. Nossa, é isso? Aqui antes e depois. Você é a mais velha de todas? Quando eu ficar velhinha, quero ser igual a vocês. Estrela é bem grande mesmo. É maior do que a palma da mão dela. Quero ir aonde o vento me levar. Ah, numa linda noite, quero pegar um montão de estrelas. Todos nós temos uma estrelas que nos guia. E ela deve ser essa, né? Porque ela está virada para ela. Agora é hora de dormir. Olha que bonitinho. É hora de sonhar. Manu, vai para a cama. Estou dormindo aqui na lua. Bom dia, bom dia. Estou dormindo. Ah, hoje é segunda-feira? Olha, meu dama. Sexta-feira. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Porque depois já começa de segunda de novo. Nos finais de semana, adoro ir para o campo. Manu e o campo. Minha mãe diz que a gente tem que plantar para colher. Sim, porque se plantar, você já colhe. Ela plantou estrelas que ficou com as sangues. Nossa, já está chegando frio aqui. Nossa, olha como ficou depois. Quanta roupa. Meu Deus. Dois passarinhos estão com cachecol. Coitada, não vai ver nada. Vou assustar a lua com este gorro de lobo. Só podemos agradecer. Eu e minha mãe estamos sempre juntas. Nossa, olha a mãe dela. Manu é sua mãe. A mãe dela é bem diferente dela, né, gente? Ela sempre me beija, me abraça e me faz carinho. Todas as noites, ela lê uma história antes de eu dormir, mas nunca consigo ouvir o final. Ela está dormindo no final. Ela está dormindo no final da história. Olha, gente, olha lá aqui na janela. Zé, 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 zé. Quando eu crescer, vou querer ser bonita como a mamãe. Meu pai é meu herói. Eu não vou ensinar. E ela, sabendo porque o Darth Vader, né, ele fala de um jeito que ninguém dá pra saber, né? Porque Darth Vader tem uma máscara que ninguém sabe que eu tô falando direito. Ler na praia é uma delícia. É onde passo minhas férias. Adoro pintar com aquarela. Olha que bonito esse desenho dela. Minha brincadeira preferida é me vestir de mulher maravilha. Minha mãe diz que gosta muito da vida, Carlo. Na parede. Quando eu crescer, vou saber direitinho quem é ela. Fim. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal e tchau. Tchau. Tchau.